Tava Mirim, 28 anos, num sonho materializado. E eu fico sempre pensando, sentindo a natureza explodindo, e vendo tudo à minha volta, as pessoas, os minerais, os vegetais, e me lembro que cada um de nós possa respeitar os caminhos de todos os seres. Essa oração, essa frase da oração da Grande Mãe, há muitos anos recebida por mim, há o que toca muito o meu coração. E eu acho que a Terra Mirim, ela continua assim. Que o propósito maior guia os nossos passos. Ela é isso. Sinto que isso são fundamentos da nossa história, do nosso amor e da nossa doação. A Gaia. Eu sou aprendiz de Terra Mirim. Eu sou o Terra Mirim. Eu sou um novo tempo. Eu sou o Sonho Vivo. Eu sou o Terra Mirim. Eu sou o Homem Trans. Eu sou uma semente que despertou. Rei Grande Espírito. Rei Grande Mãe. Rei Xamã. Rei Terra Mirim. Rei Linda Mãe. Rei Maria Mãe. Rei Inde.